E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem refala é o corpo trazendo mais um vídeo Dessa vez novamente, podcast que vocês tanto gostam Podcast é o que rola aqui mano Então já aproveita, deixa aquele like, compartilha aí com a galerinha aí, com sua avó, sei lá Sua avó que gosta de COD né, a outra que não gosta você deixa ela pra lá E caras, infelizmente, notícia dessa vez, ela é triste cara, notícia triste Manos, vocês sabem que a minha relação com o COD, ela é de amor e ódio né Porque assim, é a franquia que eu mais joguei na minha vida E cara, querendo ou não, você dá um ódio no coração Quando você vê que os caras não tão fazendo as coisas direito, saca? Eles não tão fazendo as coisas pra agradar os fãs e tals Então assim, eu fiz muito vídeo já criticando o BO4, criticando a Activision E caras, infelizmente, esse vídeo vai ser mais um deles Mas antes disso, eu queria falar algumas coisas, que é o seguinte Eu realmente não estava gostando do jogo na beta Com muitos, muitos, muitos defeitos O jogo ainda tem muitos defeitos Eles arrumaram algumas coisas Melhorou bastante da beta pra cá Porém, ó, escuta o que eu tô falando Esse jogo, ele ainda não é o melhor COD não, saca? De todos os Black Ops, ele ainda é o pior deles Porque, véi, tem muito defeito nesse jogo, cara Tem muita coisa pra arrumar ainda Tem uns bobão aí, enchendo o saco, falando Ai, porque você, você não tava gostando do jogo Aí já pegou a Dark Matter Pra essas pessoas, sim, não estava gostando do jogo Estou gostando mais agora Mas não significa que o jogo é perfeito Que o jogo não tem defeitos E que não tem coisa pra melhorar, certo? Então, de qualquer forma, eu vou criticar o que precisar ser criticado E eu vou continuar jogando Porque eu paguei E só por isso eu já tenho todo o direito de jogar E de falar o que eu quiser, certo? Então, beleza Dito isso, vamos pro vídeo Tem um canal que chama Battle Nonsense Eu vou deixar o link do canal aí na descrição E esse cara, ele basicamente faz uma pesquisa muito avançada Em vários jogos, certo? E ele consegue captar muitos, muitos, muitos dados E, cara, na última pesquisa que ele fez Ele fez sobre o Black Ops 4 E, tipo assim, ele mostra, cara Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo que ele fala sobre isso Ele mostra um downgrade Fudido Mas, assim, dos mais esquisitos mesmo Nos servidores do Black Ops 4 Tem uma coisa que chama Tick Rate E o Tick Rate é o seguinte Eu vou explicar de uma forma bem simples e fácil de entender Ele é a velocidade que o servidor envia e recebe informações É basicamente isso, saca? E o que que acontece? Durante a beta do BO4 A gente tinha servidores de 60 Hz E o que que isso significa? Que em um segundo O servidor, ele meio que atualizava, né? Ele recebia, enviava essas informações 60 vezes, certo? Esse é o tanto normal, o tanto aceitável Pra um jogo FPS E aí, o que que aconteceu? Veio a beta do Black Ops E eles diminuíram a velocidade do servidor pra 25, se não me engano Aí tá, tudo bem Porque o Black Ops, né? Convenhamos que ele é um modo mais pesado Ele é um modo que ele precisa de mais estrutura E talvez isso fosse necessário Mas aí é que tá, o que que aconteceu? Lançaram o jogo completo E os servidores do multiplayer e do Black Ops Eles diminuíram pra 20 Hz De 60 pra 20 Hz Mas tá, Corvo E aí, o que que isso faz? O que que isso interfere? Manos, esse negócio aqui Ele é um problema tão grande Mas tão grande Que tipo assim A comunidade inteira Todo mundo na gringa Aqui eu não vi ninguém falar sobre isso ainda Mas todo mundo na gringa Tá tipo assim Revoltadíssimo com isso Porque cara Quando você tem um servidor de 60 Hz As informações elas fluem normalmente Você tá correndo Você vê um cara Você atira nele A bala acerta O servidor ele consegue entender Que a bala acertou Então tipo assim Isso interfere em muitas Muitas coisas Uma delas Uma das principais A hitbox do jogo, certo? Eu não sei se vocês repararam Mas eu pelo menos senti muito Com o lançamento do jogo Que cara Muita bala Você atirava no cara Não acertava Às vezes atirava Não era pra acertar o cara E acertava Ou se não Às vezes você morria muito rápido Tipo assim Duas balas estavam morrendo E quando você ia matar o cara Era 5, 6 Tudo isso Tem a ver com o servidor Por que que acontece? Com 20 Hz Você tem muita perda de informação Então o que que acontece? Às vezes você tá atirando no cara Só que na realidade Ele não tá lá mais Acontece às vezes também Do tiro Como você tem uma perda de informação Às vezes um tiro Ele conta como dois Aí no caso Quando você morre muito rápido Às vezes é por causa disso Entendeu? Então caras Uma série Uma série de problemas Nesse jogo aqui Tem a ver com isso Aquelas vezes que você entra numa gunfight Você começa a atirar primeiro Você sente que você ia ganhar E o cara te mata Tem a ver com isso Muitas e muitas e muitas vezes Véi Jogando no hardcore Eu tava pegando headshot Eu acertava na testa do cara Lá em cima A bala registrava Como se tivesse acertado no corpo Tem a ver com isso Porque às vezes a posição do cara Não tava lá mais Um servidor de 20hz É inaceitável Pra um jogo desse tamanho Distribuído por uma empresa Desse tamanho Que nem a Activision A gente tem sim Que martelar em cima Desse ponto aqui Porque cara Tá todo mundo ainda Na fase de lua de mel Tá todo mundo adorando o jogo Porque é coisa nova Muita coisa pra fazer No jogo ainda Mas cara Quando passar Um, dois meses Se eles não tiverem Arrumado esse servidor Aí sim o trem Vai começar a desandar Porque o jogo fica completamente Inconsistente Cara Você não consegue ser consistente Num jogo assim O pior de tudo Tudo isso É que o Black Ops 4 Ele tá sendo um sucesso Cara Um sucesso de vendas Um sucesso de players Eu não sei se vocês viram Os dados Que a Activision liberou Ele já passou um monte De code bom Em valor arrecadado Tipo assim Ah Durante os cinco primeiros dias Arrecadou 500 milhões Alguma coisa assim Ele já passou Um monte De codes bons Então tipo assim O lançamento do jogo Tá sendo um sucesso Qual que é a explicação Pros caras contratarem Um servidor de merda Pro negócio Saca Tá ganhando lá Não sei quantos milhões E não consegue investir Num servidor decente Mais uma vez Activision Sentando a mão Na cara do Do consumidor Né Porque Activision É Activision Né velho Não tem como esperar Alguma coisa boa Dessa Dessa empresa Né Eu não sei se eles acharam Que ninguém ia descobrir Porque realmente Tava muito estranho Desde o lançamento Eu tava achando muito estranho Pra sniper Então nem se fala Porque você tem que acertar Uma bala só Se você tá de assalto Se você tá de sub Você ainda Até que consegue Relevar um pouco isso Saca Agora de sniper Se você acertar Se você acertar o peito Do cara E a bala não registrar Você vai fazer o que Então eu queria Deixar vocês cientes Dessa situação De que os servidores Do BO4 Tão um lixo E isso é por pura ganância Cara Porque com certeza Eles dariam conta De contratar um servidor melhor E eles não fazem isso Porque quer embolsar O dinheiro mesmo Infelizmente Mais uma vez Né Consumidor sendo Massacrado Pela Activision E caras É Infelizmente É isso aí né Como que a gente Pode solucionar isso Fazendo barulho Na internet É a forma que a gente Consegue hoje em dia Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo Eu convido vocês A ir lá no Twitter Da Activision Xingar todo mundo Faz um barraco lá Fala porque Que tá com servidor de merda E mano É isso aí Infelizmente Meu maior medo É eles não arrumarem Esses servidores E passar A fase de De lua de mel Do jogo Porque aí realmente Eu não duvido nada O jogo flopar Porque do jeito Que tá Não dá não Mas é isso aí Esse era o vídeo de hoje Comentem pra mim O que vocês acharam Dessa notícia aí E no mais É isso aí Manos Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau